Olá, olá! Olá, Estela! Que bom que agora você tem estado de volta regularmente. Ainda não cheguei na cidade onde você morou com seu pai, Montes Claros, não é isso? Boa noite, Marilene. Estou bem perto de Montes Claros, mas não cheguei lá ainda. Estou em... Até esqueci o nome do lugar aqui. Vamos desvogar o Om três vezes. Inspira. Om. 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 Satoma, Satgamaya, Tamasuma, Yotis Gamaya, Mricurma, Amritam Gamaya. Om, Shanti, 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 Namaste, boa noite a todos, olá Jordan, parabéns pelo dia de amanhã, que seja um ano repleto de alegrias e bem-aventurantes, seja muito feliz, que Deus te abençoe. Boa noite Cleusa, Bocaiúva tem razão, Estela, boa noite Maria Aparecida. Atualização da Divina Expedição pela Paz, vigésimo dia, 20 dias na estrada, parece que tem muito tempo, 20 dias que parece que tem muito tempo. Bom, a tal pessoa que conhecia tudo e todos não conseguiu a peça, comprei a peça lá do Rio Grande do Sul, de Hamburgo, Novo Hamburgo e chega, previsão de chegar quinta ou sexta-feira da semana que vem, tem uma semana aqui. Hoje estou mais tranquilo que ontem, ontem eu estava cansado, desgastado de um dia pesado, denso, de espera, espera, jogo de paciência, decepção quando a peça não coube, passamos o dia, o mecânico passou, o dia torcendo que a peça servisse. Mas hoje, bom, tem que esperar, tem que comprar, comprando uma peça nova e tem que esperar. Então, também hoje, na loja ali na Autopeça, o dono da Autopeça, eu falei, vou dar um pulo ali no mercado. Ele falou, vai no mercado, mas vai comprar verduras, vai aqui no centro, pega esse caminho aqui e vai no centro. Você já conheceu o centro da cidade? Nem tinha pensado que eu não estava no centro. Minha vida estava dentro do posto de gasolina, dentro dos caminhões. Aí ele falou, esse caminho aqui vai chegar no centro. Aí eu fui ao centro. Então, tem uma cidade. A Luciana ainda falou, quem sabe você dá a aula de yoga na praça, encontra uma praça para dar aula. Fui ao centro, passei em academia de ginástica, num café, perguntando para o professor de yoga. Não tem professor de yoga. Eu encontrei uma na internet que não me respondeu. Mas agora eu vou começar a explorar o centro. Afinal de contas, é isso que eu vim fazer, né? Como é que eu vou dar aula num lugar desconhecido? Esses dias que eu vou ficar aqui, eu vou aproveitar para explorar isso. Desculpa. Como vai ser? Não sei. Vou explorar. E no final do dia, soube também, que eu não sabia, que eu tenho direito a três dias de hotel pelo seguro, pela seguradora. Eles me reembolsam o valor da diária, imediatamente após apresentar a nota fiscal do hotel. Então, amanhã, mas eu não posso deixar a qualquer tempo, porque essa hospedagem está vinculada com o rebote, com o socorro prestado. Então, amanhã, eu vou ver um hotel na cidade, já liguei para dois. Eu vou me hospedar por três dias no hotel e vou ficar ali no centro, me familiarizando, vendo quais vão ser as novas possibilidades. É incrível, né? Como é que surgem novas coisas, inimagináveis, que nem... Aí a Márcia falou também, mas aí dá para andar de bicicleta. Eu não tinha nem pensado ainda em tirar a bicicleta do porta-bicicleta, que está ali na tampa da bala. Nem tinha pensado em descer a bicicleta para pedalar. Tenho caminhado, tenho saído para caminhar. Hoje, por acaso, não saio. Mas tenho feito a caminhadinha, então vamos começar a viver a cidade onde estou, o Bocaiúva, começar a explorar e, quem sabe, trazer aula de yoga para a cidade. Tenho cuidado, como em todos os lugares. O Covid está espalhado aqui, está intenso, é o que falam. A próxima cidade que eu vou, Guanaíba, está no topo das descontaminações da região. Na Bahia, Porto Seguro, Guanambi e uma outra cidade, estão no topo. Então, a minha ida para lá é só daqui a uns 15 dias, 3 semanas, que eu acho que quando isso começa a diminuir ainda. É isso. Então, hoje, acho que a coisa renovou, deu uma renovada. E vamos ver como vai ser nos próximos dias. E olha que legal, pequenos comentários, né? Que a Luciana, Luciana Aguiar, amiga, fez um comentário assim, ah, então são uma semana de retiro em Bocaiúva, quem sabe você encontre uma praça para dar aula de yoga e tal. E aí despertou. Eu já estava procurando professores de yoga desde ontem. É isso. Estamos atualizados. Então, vamos à nossa prática. Eu tinha alguma coisa para falar daqui. Enfim, eu acho que é isso. Só isso. Vamos à nossa prática. Não, vamos à leitura do livro. Isso. Ah, outra coisa muito interessante que aconteceu hoje. Eu estava com o balde ali, com a minha maquininha de lavar roupa. Eu tenho uma maquininha de lavar roupa que é uma pecinha desse tamanho, assim, redondinha, que bota dentro do balde e ela faz todo o processo. Ela bate, vibra, vibra, produz um ultrassom que vibra água. Lava a roupa direitinho. Essa camisa aqui mesmo chegou a ficar toda manchada, muito suja, ela lava direitinho. Depois, eu preciso enxaguar e torcer, botar para secar. Aí, eu estava ali no balde, um mecânico, que eu já tinha visto ele trabalhando no outro caminhão, ainda era de manhã, veio, pô, como é que é essa maquininha? E como é que é o carro? Todos têm curiosidade, né? No motorhome. Aí, ficou, e o que é que você faz? Não, todos perguntam, o que é que você vende? Não, não vendo, eu dou aula de yoga, dou aula de meditação. Você sabe o que é yoga? Eu sei, eu vejo pela internet, na televisão, mas o que é aula de yoga, o que você faz? E aí, eu fiquei até me perguntando qual é a melhor forma de definir o que eu faço. Porque só falar que palestra, aula de yoga e meditação não dá um sentido, né? Então, eu estou pensando em construir. Talvez seja baseado, inspirado no livro. Talvez seja contar histórias sobre a paz. Conto histórias sobre a paz, como se pode contar. Mas, enfim, aí eu estava falando, mas meu tema que eu venho trazendo é a paz, como você encontra a paz. Porque aí comecei a falar sobre a paz, a busca fora, que não adianta. Aqui fora é tudo difícil mesmo. Então, se fizer o caminho para dentro, aí daqui a pouco o homem lá do caminhão, gritou lá alguma coisa e ele fez assim para o cara. Virou a cabeça, olhou para mim, virou a cabeça e fez assim com a mão. O cara ficou uma fera. O homem te paga, não sei o que, para tu trabalhar. E começou a discutir, discutir. E eu falando sobre a paz, os dois começaram a discutir. O cara, rapaz, em frente a mim e o outro lá no caminhão, que era o motorista do caminhão, que trabalha para o chefe. E eles começaram a discutir. Quando ele deu uma paradinha para falar, eu falei, está vendo? A paz, ela precisa estar aí dentro de você e a vida continua tendo que discutir. Você discutiu o que você tem que correr atrás, mas isso não precisa tirar a paz. E aí o cara começou a falar, ele falou, deixa que eu tenho que ir lá. Aí eles foram lá e se entenderam lá. Agora, no final do dia, eu estava ali descascando uma laranja com a cozinha aberta. O cara do caminhão, o tal motorista, se chegou. É o que é que você vende aí? Não, não vendo. Eu estava falando para aquele rapaz naquela hora, sobre a paz, quando vocês começaram a discutir, porque o que eu falo é sobre a paz, vocês entraram, aí ele riu. É, porque aí começou a contar lá, justificar e tal. Mas foi interessante. Eu tive a oportunidade de falar sobre paz para os dois. E aí ele, como motorista, falou, não. Já me falaram, olha, daqui para frente, depois de Montes Claros, as estradas, você não viaja à noite. Você viaja de dia. Aí começou a falar das estradas que eu ia pegar e tal. E ficou batendo papo. Aí depois foi embora. Mas foi interessante, foi legal. Tive a oportunidade de falar sobre o tema da paz para os dois. E ainda falar para ele. Oi, eu estava exatamente falando sobre a paz quando vocês começaram a discutir aí. E ele riu. No fundo, eu vou conversando com todos, isso é muito legal. Com todos vou dialogando. E isso está sendo uma experiência legal. Vamos ao livro, porque se não falo, falo, falo. O santo dos lábios de mel. Na tarde seguinte, ainda envolto na aura da noite anterior, Bupendra sentia sua consciência expandida. Sua própria emanação áurica penetrando a estrutura da matéria, Enquanto corpos celestes se moviam no espaço a milhares de milhões de quilômetros da Terra. A própria percepção da unidade. Todas essas histórias são histórias que lidam com a imaginação. Aqui sim, esse é o lugar onde nós trabalhamos, exercitamos e exploramos a imaginação. Na hora da meditação, não é imaginar. Na hora da meditação, é sentir, perceber, não se identificar, observar, testemunhar. Agora, aqui, ao ouvir as histórias, ou ler, ao ouvir as histórias, sim, aí sim, a imaginação precisa ser explorada. Nós precisamos sentir, imaginar as cenas ocorrendo, que aí dá uma vida à história. Essa é a utilização da imaginação. Então, enquanto está sendo lida a história, vai imaginando, visualizando, aí, de novo, imaginar e visualizar tudo aquilo que não queremos na meditação, mas na história, sim. E é uma faculdade humana que nós precisamos explorar e desenvolver no lugar certo. Ele iniciou sua fala. Certa vez, conheci um santo maravilhoso, um grande devoto do Senhor, um grande bacta. Os bactas são iogues devocionais, são dualistas, pois mantêm a percepção do Espírito como ser pessoal e o amam com toda a sua doçura. Sabe que eu não tinha essa noção, que um bacta é um dualista, porque é um devoto do Senhor, então o Senhor está fora. Eu me sinto um bacta, eu me sinto num caminho devocional, mas eu me achava um monista, porque eu sinto também que tudo é a própria expressão de Deus, que só há unidade, não há diversidade. Mas esse aqui é algo interessante a ser pensado. Mas nós temos também o... fugiu a palavra agora, mas então é algo a ser pensado. Os bactas dialogam com o invisível e inefável como alguém que fala a um amigo muito íntimo, ao Pai, à Mãe, ao bem amado Deus. Quando esse santo pronunciava o nome do Senhor, seus lábios pareciam derramar néctar. Já li que o grande Ramakrishna para a marrança era assim também. Sua doçura, seu encanto, seu amor por aquele que sustenta mundos, podia preencher todo o ambiente. Nos sentíamos preenchidos de inexplicável alegria pelos simples fatos de estarmos na presença daquele santo. Em momento algum eu o vi triste ou sem o sorriso de bem-aventurança que emoldurava a sua face. Mas era nítida a sensação de que, de suas palavras, fluíam raios dourados, adocicados pela suavidade de sua alma que penetravam em nossos corações, mentes, células, tecidos. Saíamos de sua presença como se houvéssemos tomado um banho suave de luz como raios de sol. Em alguns momentos, os mais sensíveis entre nós podíamos ver pequeninos feixes brilhantes que dele emanavam. Muitas vezes, percebi raios dourados como meias-luas que saíam de seu plexo solar em direção ao meu ou de seu kutasha, tchaitanya, ouro espiritual, que tocava meu próprio ponto médio entre as sobrancelhas, produzindo indescritível sensação de paz, gozo, alegria, plenitude. Eu e alguns amigos costumávamos chamar aquele santo de o santo dos lábios de mel. Impressionante torrente de rasa, doçura, emanava em profusão de sua boca, alimentando os corações, acariciando-os com generosidade, curando as feridas das mágoas e desentendimentos e afagando a todos com o som aveludado de sua doce sabedoria. Palavras de tão grande simplicidade, mas cheias do espírito. Quando um santo fala, todos ouvem, pois é a verdade dita com tanta sapiência que preenche o vazio. Quantos não o viram? Não. Quantos não o vi retornarem para suas casas cheios do espírito, literalmente banhados em lágrimas de gratidão. E aquele santo disse certa vez, Filhinhos meus, sois todos herdeiro de Parambrama. Não há pecadores, não há pecados. Tudo é ilusão daquele que brinca conosco. Atman é sempre imaculado. Desapegai de vossos pequenos eus e mergulhai no inefável. Esse lugar imaculado, que é aquele lugar onde eu sugiro que entremos em contato onde a água não molha, o fogo não queima, a faca não fere, o ladrão não rouba, as traças não destrói. Esse é o lugar imaculado. É esse lugar que deve ser praxante, a morada da paz de nosso coração. Imaculado. O oásis de paz deve ser imaculado. Raios dourados de alegria aguardam aqueles que, por meio da meditação profunda, introspecção, submersão no oceano dedita, reencontram o imorredouro espírito. Só um pecado, esquecer nossa real natureza interior. Somos seres imortais que, por amnésia espiritual, se distanciaram da fonte, da própria origem. Brincando nas ondas ilusórias do tempo por éons incontáveis, esquecemos nossa própria essência. Perdidos na dimensão do espaço, ignoramos a indestrutibilidade da alma e sua onipotência, naquele que tanto nos ama. Oh! Se despertassem na natureza do amor, não perderiam um só minuto de vosso tempo na busca de vães conquistas. O amor é tudo. Ele, sozinho, sustenta miríades de incontáveis universos. Mas os homens perderam seu tempo em guerras inúteis pelo controle e pela insana posse de bens em contínuas contendas por migalhas desprezíveis. Ficamos aqui hoje. Achei o lápis. É simples assim. O retorno para casa deve ser para um lugar imaculado dentro de nós. O amor é tudo. O amor é tudo. Ele, sozinho, sustenta miríades de incontáveis universos. Mas os homens perdem seu tempo em guerras inúteis pelo controle e pela insana posse de bens em contínuas contendas por migalhas desprezíveis. É isso. Simples assim. Onde está nosso coração, ali está a nossa mente, ali está o nosso medo. e pegar o absoluto. Tocar por migalhas é muito triste. Então, a meditação deve nos levar ao caminho de volta para a casa. Nosso coração, a morada da paz em nossos corações. através do recolhimento dos órgãos dos sentidos, através do mergulho interior e de onde o amor flui. O amor talvez seja o que há de mais complexo para se viver plenamente. mas a única coisa que de fato vale e interessa e importa. E o amor ele é sentido. Nós sentimos. Mas não basta sentir. Tem que estar em mim. Sentir em mim. Professor tem uma uma frase que eu vou pegar depois na música do Márcio e botar. Eu sinto-me é pouco bom. Eu sinto-me é muito melhor. Você sente pouco muda. você sente-se é um pouco melhor. E quando levamos o sentir ao mundo manifestante é o que importa. Essa segunda parte quando levamos ao mundo é minha já. Não me lembro o que tem na poesia do professor. mas o amor é para sentir em si a presença a manifestação dele. E é para manifestar para a sociedade. E por isso a natureza humana é altruísta. Então a manifestação das generosidades a manifestação do amor imaculado e incondicional. Não é aquele amor que fica esperando e troca o aplauso o o retorno. É o amor incondicional. Isso se libera. Então vamos à nossa prática. Eu queria agradecer as contribuições de socorro o processo ainda estamos em processo do conserto do carro mas as contribuições ajudaram muito muito vão fazer muita diferença. Ainda estamos abertos para recebê-lo para aqueles que podem ainda não está fechado o custo desse desse conserto mas muito obrigado pelas contribuições. Ananda veio meditar então vamos ao nosso mantra Om Namor Bhagavate Draia Faça da repetição do mantra essa oportunidade de te levando para dentro a mente fica tagarelando não fica na tagarela da mente deixe que o mantra fique desenvolvido no mantra deixe a mente tagarelando e você repete o mantra e repete o mantra e repete o mantra até que os órgãos dos sentidos se recolhem a mente começa a silenciar e só tem você e o mantra vivendo a plenitude do mantra e depois ao término desfruta do que lhe traz são 108 repetições são 108 respirações algo muda algo acontece às vezes algo muito sutil que você vai sentir não é imaginar não é pensar não é fantasiar aquilo que se apresenta que você sente e só o silêncio e o olhar puro isento de intenções isento de julgamentos isento de expectativas pode te levar ao real sentido e dali nós vamos mergulhando para dentro então vamos vibrar o on três vezes inspira Aum 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 Amém. 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 Sinta-se. Seja uma testemunha presente em você. Seja uma testemunha presente em você. A meditação sustente uma postura elegante, firme, confortável, necessariamente confortável. Para aquietar a mente, conforto é preciso. Então faça os ajustes necessários. A postura é sua postura. Só você sabe qual é a postura que lhe traz conforto, que lhe mantém firmeza, uma mente presente, serena. Se houver algum desconforto que você não pode eliminar, acolha, aceite-o. Retire-se do mundo lá fora. Da busca pelas coisas, pessoas, do lado de fora. Retire-se. Recolha os órgãos dos sentidos. Ferramentas de percepção do mundo exterior. Recolha-os. Retire-se. E passe a sentir a respiração acontecendo. Sem o seu controle. Deixe que a respiração aconteça. Sinta o impulso respiratório, esse que vem lá de dentro. E assim mantenha a sua mente unidirecionada, concentrada. Caminhando para dentro. Quando você direciona a sua mente para perceber e sentir o impulso respiratório, você se volta para dentro. É um voltar para casa. Para praxante. A sua morada da paz em seu coração. A respiração que acontece lá dentro. Vai te conduzindo para dentro, para dentro, para as profundezas do seu ser. Desfrute desse lugar. Sua morada da paz. Mas se sua mente estiver inquieta, agitada, dispersa com várias outras coisas, seja apenas uma testemunha, com pequeno distanciamento, sem se identificar, com pensamentos, inquietações. Deixe-os lá. Deixe-os que, por si só, se dissolvam na imensidão da mente. Gentilmente, numa postura firme. Gentil, conduza a sua mente de volta para sentir o impulso respiratório. E aí permaneça. Nada mais além disso Com simplicidade Sustente a sua mente Sentindo a respiração Que vem lá de dentro Sustente a sua mente 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 Vamos unir as mãos no peito Respira fundo Fique presente nesse momento O que você sente Qual a experiência vivida por você Ficar esses minutos Se observando, sentindo, dando um direcionamento a sua mente Habitando o seu mundo interior Como você se sentindo, como você se sente nesse momento Que todos os seres, possam viver em paz, possam viver em paz e tenham saúde Vamos encerrar vibrando em paz, paz para você, paz para você, paz para você, paz para mim, paz para todos os seres Inspira, que Deus, que Deus nos abençoar, que Deus nos abençoar, que Deus nos abençoe e nos proteja Sejam felizes, que Deus nos abençoar, 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 agora. Aí quando eu cheguei, ele passei. Ontem também o homem da inchada passou limpando o mato, aquele mato alto, ele limpou toda essa lateral assim, ainda falta varrer, juntar, ele continua sujo, mas o mato ele limpou tudo com a inchada, o homem trabalhou muito bem. Aí quando eu saí daqui para ir para o banho, um monte de homem, um monte de rede, eles dormem na rede. Outro dia eu levantei para ir ao banheiro fazer xixi de madrugada, 4 horas da manhã, quando eu cheguei no corredor do banheiro, tinha umas 5 redes assim, os homens dormindo lá dentro. Aí ontem tinha um monte, um monte, tudo balançando assim, eles conversando e a rede balançando, balançando forte, por cima daquele mato que foi arrancado. Não sei como eles se colocaram ali, mas muito interessante, fico curioso de dormir numa rede. Eu achei a cena hilária, nunca tinha visto uma cena daquela, porque era um monte de redezinha. Então depois eu vi, tinha uma rede espalhada por vários lugares, amarrada no caminhão, na árvore, amarrada na pilastra, na coluna. Enfim, muito engraçado. Esses 20 dias já daria para escrever um livro. É muitas histórias, né? Muitas histórias. Parece que é muito tempo. É isso. Vamos lá. Hoje parece que por enquanto tem pouco caminhão, mas eles vão chegando, 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 chegando e chega caminhão toda noite, noite toda. É muito interessante dessa vida aqui. Então amanhã eu vou para um hotel, né? Descobri que o meu seguro dá direito a três dias de hotel, num valor máximo de cem reais. Então amanhã devo estar no hotel. Sábado às 18h30, Carlos Henrique confirmou, mas ainda não mandou a divulgação. Eu vou bater um papo com o Carlos Henrique. Eu tenho minha rede aqui, mas eu não tenho coragem de dormir lá fora, de pendurar na rede, não. Ontem também, já tinha me avisado, o homem da Autopeças, falou, olha, o lugar aí é tranquilo, mas pode ser que bata na sua janela de madrugada. Você apenas não abre. Apenas não dá corda, porque são os viciadinhos que batem para pedir alguma coisa ou as prostitutas. Ontem eu botei a roupa para lavar, deixei lá no balde lá atrás, já estava deitado aqui. Não é que bateram? Era uma prostituta. Eu cheguei na janela, só fechei a cortina. Aí ela foi embora. Eu fiquei olhando, fiquei apavorado. E agora, como é que eu vou sair para ela pegar minha roupa que está lavando, desligar a bombinha que lava a roupa? Aí eu fiquei olhando, vi que não tinha ninguém, aí saí e não tinha ninguém. Só os homens balançando lá na rede. Então, já sei, quando bate na janela é só me fechar. Então, e quando estiver dormindo na rede lá fora, como vai ser isso? Não sei, acho que eu preciso ficar dentro de casa por enquanto. Namastê, boa noite, boa noite, sejam felizes, sejam felizes. e que vamos continuar nessa viagem. Que viagem. Tchau, tchau. Até manhã. Mas então, sábado às 18h30 com o Carlos Henrique. Quando eu tiver o link, eu passo o link. Contar essas histórias da viagem. Já tenho a história para um livro, né? Ainda não escrevi meu livro. É muita história para poucos dias, né, Jane? Jane faz parte dessa história, viu, Jane? Vou contar a sua presença nessa história, né? Que está aqui, ó, ouvindo um pouquinho. Muito pouco sabias de meditação, de yoga, estar aqui por um contato de um dia, né? Um dia, onde expressou muita generosidade, carinho, disponibilizou água, deu ovos caipiras e, a partir daí, todos os dias, estamos nos conectando, né? Você faz parte dessa história, Jane. Você, seu marido, seu filho, sua família. Tchau, tchau. Namastê. Namastê. Vamos ver como será o dia de amanhã. Tchau. Tchau, tchau.